Cajazeiras Fulia, a gente mostra, todo mundo vê! Banda Afrodisico já está na casa e daqui a pouco vai fazer um sonzinho pra galera aí, né? Vamos fazer aquilo que a gente chama fazer, que é cantar e fazer as pessoas felizes. Agradecer à Prefeitura pelo convite, fazer o carnaval de bairro pra gente é uma contemplação, né? É uma satisfação porque é o selo de amor que as pessoas têm pelo trabalho do artista, né? É o bairro, é o artista com mais contato, mais próximo das pessoas. Feliz! Mais um ano! Parabéns, Cajazeiras! Honra! Pierre Ronassi e Afrodisico vão fazer a festa. Aí é carnaval, cidade! Pra finalizar, eu peço que você mande um salve pra galera do Cajazeiras Fulia. Cajazeiras Fulia, coisa boa! Pierre Ronassi e Afrodisico agradecem o carinho. Segue a gente, arroba Pierre Ronassi Oficial, arroba Pierre Ronassi Oficial pra saber suas novidades. E ano que vem tem mais. Beijo no coração! Feliz final de carnaval! Beijo! Cajazeiras Fulia, a gente mostra! Todo mundo vê!